O campeão olímpico conseguiu finalizar o seu prato, apesar do contratempo com o arroz. Mas terá conseguido atingir o ponto de cozedura correto? Arroz com tomate, com garopa, banana-pão. Fiz tudo e consegui no movimento fazer arroz. Vês como é que conseguiste fazer o arroz a tempo? Sim. Hã? Corriendo. Os dois juntos já deu. Ô Bicol, incrivelmente o peixe está cozinhado num ponto perfeito. Achava que ia estar seco? Não. Calma. Bicol, este peixe está tão bom que eu já jantava. Uau! Vivi muitos anos em África, adoro comida africana. Estava à espera que ias-me fazer uma suya. Nigeriana, sabes o quê? Sim, sim, sim. Tenho mesmo saudades de comer. Eu vou fazer. Garantidamente, eu espero que um dia vais-me fazer com aquele molho de amendoim, que é bem bom. E especiarias a volta de franguinho na espetada. Está a chorar. Tão lindo. Tem saudades de casa, né? Posso dar um grande abraço? Ficou muito emocionado também, acima porque já há muito tempo que não foi para a Nigéria. Dou-te meus parabéns mesmo. Isto está espetacular. O peixe está num ponto perfeito. Sentava-me aqui, papava isto tudo. Voltava para a África em dois segundos. Grande, grande. Parabéns, adoro mesmo. Tchau, tchau. 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 Então, mais força.